Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br Respeite esse site, brother! Essa é a do real! Você que tá nessa filha do ferro! Abre a bala, abre a bala, abre a bala! Você for um fascicado, você for uma bagunha Você for um fascicado, você for uma bagunha Pichar de moção, pichar de moção Jogo da batata, jogo da batata, jogo da batata Abre a bala, 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 abre a